Nos próximos dias, Bragança deve receber várias pessoas vindas de todos os lugares do estado e até do mundo. São pessoas que vão curtir os dias de folia aqui na Pérola do Caeté. Mas para que toda essa festa pudesse acontecer, medidas de segurança foram tomadas, a programação cultural já foi fechada e os locais onde irão acontecer essas programações também já começaram a receber uma mega estrutura, como é o caso aqui da Estação Cultural Armando Bordalo, local e palco onde irão acontecer os dois grandes shows nacionais. Gabi Amarantos e Margarete Menezes estarão naquele palco para fazer e garantir a alegria da galera. Na tarde da última quinta-feira, a Praça de Eventos, como é conhecida, recebeu inúmeros serviços de manutenção e limpeza. De acordo com informações da Secretaria de Infraestrutura, pasta responsável pelos trabalhos realizados, a estação recebeu, além de limpeza, serviços de pintura, capinagem e toda a estrutura de palco, onde os shows devem acontecer. As luminárias da praça também foram trocadas, tudo para acomodar de forma segura e tranquila quem for se divertir nos dias de carnaval na Praça de Eventos. Para os foliões de plantão, opção é o que não falta, até as atrações nacionais já mandaram recado. Alô, galera de Bragança, dia 27, segunda de carnaval, eu vou estar aí fazendo um show muito firme. Ela é um leque, tá doido, a gente vai curtir muito. Se liga aí, carnaval de Bragança. E tá na hora, tá na hora, tá na hora de brincar. Alô, Bragança, pula, pula, boli, boli. Dia 27, segunda de carnaval, tem gabião moroto. Então, gente, na terça-feira de carnaval, eu estarei em Bragança, aí no Pará, no Centro Cultural Armando Bordavo. Então, espero todo mundo lá, valeu? Beijo na maga!